E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui nessa jogada, eu tô de Gezlo, ele pode não ser bom em muita coisa, mas ele é muito bom em controlar território, então veja como eu tenho 3 do meu time mortos e eu preciso dar o máximo de tempo pra eles poderem chegar, eu vou fazer isso plantando o máximo de turrets que eu puder, eles já estão buffados, eu completei a quest, eles estão com 25% de área de dano, e eu tô com aquele talento que joga uma bomba no chão toda vez que me stunam, a cada 10 segundos eu posso levar um stun e uma a bomba vai cair no chão, no lugar onde eu fui stunado. Perceba que esse dano dá muito dano na Lunara, essas torres dão muito dano na Lunara, e é muito difícil ela conseguir quebrar a turret sem tomar dano deles, eu consigo direcionar esse dano, e embora o Diablo tenha morrido, eu consigo derreter a Giovanna, eu consigo impedir que eles entrem nessa área, o Moradim consegue zonear bem, só que ainda assim eu acho que ele vai muito pra lá quando ele deveria trazer a TF pra cá o máximo possível. Fui stunado, caíram duas bombas, e aqui o pessoal foi atrás do Diablo quando dava pra ter matado os três aqui, mas tudo bem, o Diablo morreu, a gente ganhou a TF, todo mundo vazou, e a gente mostra aqui que nem sempre você precisa matar todo mundo, e nem precisa, mesmo errando né, a gente mostra que não precisa ganhar a TF necessariamente, e matar todo mundo, às vezes você garante o território e conquista o evento. Agora foi um tributo, mas poderia ser um ativador, poderia ser um santuário, poderia ser uma torre da perdição, se você chega antes, você tem uma vantagem muito grande, mas pra isso o time tem que jogar em torno dessas torres, e fazer de tudo pra que, pra não sair pra dar chase na ânsia de dar kill, porque isso pode fazer você desperdiçar um território conquistado, e aí se o Gessler precisa correr atrás de todo mundo pra bater em alguém, ele tá sem turret, o CD é alto pra ele encher o chão, o território de torre novamente, e aí parece que ele não serve pra nada, parece que foi um troll que picou, antes de falar, tem que entender como ele funciona, pra extrair o máximo, o melhor benefício das possibilidades que a Eurotique oferece. Perceba também que quando você tá de guerreiro, é difícil não soltar todo o nosso combo toda vez que a gente tem a chance de fazer isso, mas nem sempre é a melhor coisa a se fazer. Esse dash, ele foi usado assim que ele pôde ser usado, e eu não tô aqui pra expor ou criticar um jogador, mas eu tô pra fazer pensar o que pode ser feito diferente. Talvez se ao invés de dar esse dash no momento, o Diablo simplesmente passasse andando por aqui e tentasse puxar a Lunara pra lá, talvez ele conseguisse, talvez não. Mesmo que a Lunara pulasse pra lá e tirasse ele do alcance, ele poderia, ao invés de lutar aqui fora, simplesmente lutar aqui dentro. Então, nessa parte da TF, não tem porquê o Diablo lutar aqui e esperar aqui a Lunara. Embora ele queira fazer o papel de tanque dele, esse papel pode ser feito um pouco mais pra cá, não há problema nenhum nisso. Porque se ele tiver um pouco mais pra cá e conseguir por algum motivo, por alguma oportunidade, puxar a Lunara, a Crona, ou qualquer que seja, até Johanna me serve, se ele conseguir puxar e dar um dash pra lá, se ela vier para aqui, por exemplo, eu vou ter bomba pra jogar aqui, então ela não vai conseguir voltar caminhando por este caminho, né? E aí ela praticamente sai do TF. Mesmo que fosse uma Johanna empurrada pra cá nesse momento, eu poderia jogar bomba, ela teria que fazer um outro caminho e sairia completamente da TF, porque ela não conseguiria voltar pra tankar o time dela. Não é o que acontece, a skill já foi usada e ele vai pro caminho de cima. Aqui eu não tenho turret, não dá pra você impedir que ele tome um chase. E aí a TF acontece sem que eu tenha um tanque pra proteger as torres que estão aqui. São pequenos detalhes que, caso você comece a prestar atenção, podem te dar um benefício muito grande. Ao invés de dar dash pra fora da TF, ele pode ser puxado pra dentro e ao invés de tankar aqui na frente, ele pode sempre tankar num lugar onde as torres tenham área pra bater. Por ora é isso, eu espero que vocês gostem, que seja útil, talvez divertido e a gente se vê na próxima. Um grande abraço!